Lindo, ele é lindo! Tô com vontade de morrer Mas não dá pra morrer agora Oi! Idiota Não inventaram ainda um shampoo Que já sai com chapinha no cabelo? Não sabe da maior Comprei uma câmera de filmar Ou seja, não vai mais ter atraso de vídeo no canal Quer dizer, você vai Porque sou eu Agora eu quero que vocês lamentem O estado do meu quarto Junto comigo Não tem coisa mais bosta Do que ter que arrumar quarto Não tem, não tem, não tem Gente, eu já falei com criança, minha amiga Passando muito tempo sozinha A gente tava fazendo um pouco de mal Gente, eu tava aqui Aqui, né? Comigo Aí comecei a sentir um vazio dentro de mim E eu não sabia o que que era E eu me lembrei De algo Foi isso que eu lembrei Como é que eu lembrei Foi uma pessoa que eu lembrei